Olá saborosos saborosas hoje pessoal vim com uma receitinha fácil venda que você pode fazer na cozinha da sua casa e faturar um dinheirinho né para ajudar no orçamento da sua casa então vamos essa receita maravilhosa de hoje vamos lá gente pessoal primeiro vou fazer a calda que vai 370 gramas de açúcar e aqui eu tenho 350 ml de água aí eu vou fazer uma calda de pudim tá gente normal igual todo mundo faz tá deixar ferver até formar uma calda aqui pessoal atingiu esse ponto aqui ó de Guaraná bem meio escurinho eu vou colocando água para afinar um pouco não muito também aí eu vou deixar ferver quando diluir vai tá pronto vamos começar gente aqui eu tenho 24 gramas de gelatina em pó sem sabor que eu vou fazer conforme a instrução da embalagem vou levar um microondas de 30 e 30 segundos que quem não tiver microondas pode estar fazendo aí em banho-maria tá gente eu eu gosto de fazer assim quem quiser deixar um pouquinho ela é um tempinho assim que ela vai hidratar mais fácil pois você leva no microondas bom agora vou colocar aqui ó duas latas de leite condensado vocês podem dobrar receita até triplicar enfim assim a fazer o quanto eles quiserem né sim que a receita bem facinha mas as pessoas amam aqui pessoal eu coloco duas lata de creme de leite ou caixa aqui eu tenho uma xícara de chá de leite ninho gente o leite ninho é melhor daí pessoal por causa do sabor maravilhoso que ele deixa na receita tá bom aqui pessoal tem 600 ml de leite colocar tudo aqui de uma vez gente e agora pessoal vou levar minha gelatina no microondas para derreter ó e aí pessoal vou colocar aqui também uma colher de sopa de baunilha tá bom para dar um gostinho bem característico agora gente eu vou bater e agora pessoal vou colocar gelatina e vou bater também e vai ficar pronto nosso pudim aqui aqui no fundinho a gente vai colocar um pouquinho de calda já frio gente deixei esfriar um pouquinho e assim pessoal vou colocar em todas depois a gente vai colocar o nosso pudim agora colocando a nossa mistura de pudim aqui gente só pensa numa receita maravilhosa pessoal é essa tá a gente já vende o salgado e os cliente já pede a sobremesa né cíntia sim uma sobremesa é de lei né então pessoal essa receita rende nove potinhos que agora vou levar na geladeira para endurecer né a gelatina e vou mostrar para vocês bom pessoal já está aqui nosso pudim vou desenformar é para vocês verem tá bom gente fica muito bonitinho né e assim vocês podem vender aí pode fazer festa de aniversário gente fica perfeita perfeito e o sabor já experimentei mas vou experimentar de novo para falar para vocês olha isso gente olha isso maravilhoso né perfeito gente olha a gente fica muito bom faça aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vai ser sucesso né é assim tia sucesso puro é muito fácil também para vocês levarem para vender né dentro de uma bolsa térmica dentro de usupor olha gente nossa fica muito bom essa é a receita que eu queria passar para vocês hoje um faça e venda maravilhoso espero que vocês gostem até o próximo vídeo tchau pessoal um beijo no coração de cada um de vocês tchau pessoal um beijo no coração de cada um de vocês